Pra lá cá, Limo Música Onde a noite foi eu te Mulheres tipo você Existem poucas no vorte Nem te conheço, mas a paixão tem tensa Podes conduzir minha vida tipo um Tesla Dije aumenta seu som, porque aqui tá boi bom Acho que essa mina possui a minha mente Dije aumenta seu som, porque aqui tá boi bom Era para uma noite e eu quero pra sempre Você, você, você não tá saída da minha mente Você, você, você Que minha nada linda é super diferente Teu rebola, tem cola, tem cola Me diz, oh Teu rebola, tem cola, tem cola Me diz, oh Dije aumenta seu som, porque aqui tá boi bom Acho que essa mina possui a minha mente Dije aumenta seu som, porque aqui tá boi bom Ela passa uma noite e eu quero pra sempre Hoje a noite foi eu te Mulheres tipo você Existem poucas no vorte Nem te conheço, mas a paixão tem tensa Libro Musical O blogger pra todos Expleta seu som, porque aqui tá boi bom E você vai....... Play a câmera Esse tap que tá boi bom Qualquer �